Oi, preciosa! Olha só, essa daqui sou eu, esta daqui também sou eu, e tudo isso, tudo isso sou eu também. Mas por que raios, essas pessoas que são a mesma pessoa que sou eu, recebiam atenção diferente do sexo masculino e feminino? Eu vou falar isso pra você hoje, tá bom? Mas sem militar aqui no meu canal, não é questão de tipo, não, é a realidade de uma experiência que eu vivi, amiga. Você nunca percebeu isso? Eu percebi. Aconteceu comigo e eu fiquei meio assim, entendeu? Mas é a realidade, tá? Vamos falar um pouquinho de autoestima, de aceitação, daquela coisa, aquele papo de amiga. Aí você tá aí, eu tô aqui, faz conta que a gente tá tudo aqui, um do lado do outro, batendo aquele papo realista, que aqui você sabe que é sinceridade total, não é mesmo? Então você não pode deixar meu coração, que não te custa nada? Comenta um coraçãozinho nos comentários, vamos espalhar amor, que eu tô carente. Eu tô de TPM, Beth, por favor. Deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, por favorzinho, tá? Deixa o seu like, se inscreve, e é isso, Beth, bora lá. Então, você sabe que eu sempre alisei o meu cabelo. Acho que faz uns seis anos que eu deixo o meu cabelo crescer naturalmente, sem química, né? Então, desde criança, eu aliso o meu cabelo. Desde pequenininha, minha mãe alisava o meu cabelo. Ela começou usando aquele toing, toing. Lembra? Que era o netinho de Paula e as filhas dele na caixa. Lembra até hoje da embalagem, porque minha mãe usava horrores no meu cabelo e nas minhas irmãs. Então, meu cabelo, ou ele tava na chapinha violenta ali, ou ele tava preso. Mesmo alisado, minha mãe prendia meu cabelo e eu também. Por quê? Porque a gente tem que se enquadrar ali no quadradinho do padrão, entendeu? E o padrão, querendo ou não, era ter cabelo mais liso. Na minha sala de aula, não tinha ninguém com cabelo cacheado. Só eu. Só que, né, alisado. Não era bem o cacheado mais, né? Já tinham sido destruídos meus cachinhos. Mas, enfim, era o padrão. Não julga minha mãe por ter feito isso quando eu era criança, porque eu ficava tão feliz quando ela alisava meu cabelo. Eu ficava tipo assim, ai meu Deus do céu. E tipo assim, cara, não ficava bonito. Não mesmo. E eu, conforme eu fui crescendo, eu fui mudando de química no meu cabelo. Já usei ene, já fiz todas as progressivas que você possa imaginar. Eu já fiz, amiga. Eu já fiz vários. Se você quiser, considera. Na época lançavam assim, ó. Progressiva de chocolate branco. Progressiva de chocolate. Progressiva de açúcar. Progressiva de linha de... É uma loucura. Progressiva de tudo que você possa imaginar. Eu já testei. Usei várias, várias, várias e várias. Já fiz no salão, acho que uma vez. E o restante eu fazia em casa. O cabelo detonado. Porque além de fazer chapinha, como meu cabelo era bem cacheado... É, né, querida? Era difícil só progressiva alisar. Não alisava, colega. Não alisava. Então, eu fazia o quê? Passava alisante antes. E depois de um, dois dias, eu passava progressiva por cima. Porque o cabelo já tava esticado. Eu dava uma facilitada na minha vida. E aí sim, o meu cabelo ficava, ó. Uma bosta. Todo podre, quebrado, ressecado. Ai, que você alisava. Não alisava, não. Eu esticava o meu cabelo. Porque liso, liso. Ele não ficava nem com a aparência de liso. Quem eu achava que eu tava enganando? Eu não sei. Mas o problema era que meu cabelo era muito ressecado. Dava muito trabalho pra eu deixar ele aceitável pra sair na rua. Tinha fases que o meu cabelo ficava mais bonitinho. Mas, geralmente, ele era o ó. E eu sofria. Entendeu? Pra deixar o meu cabelo esticado. Eu sofria. Literalmente, era um sofrimento. Porque eu não deixava nem um dedinho mindinho aqui de raiz. Que eu ia lá e passava progressiva. Tanto que, como eu não tinha dinheiro pra ficar indo no salão sempre, eu comprava progressiva e fazia em casa. Ah, cresceu um centímetro aqui, ó. Já tava eu lá passando a progressiva na raiz do meu cabelo. Porque eu vou ficar com a raiz alta. Nem pensar. Quem tem cabelo ondulado, é muito mais fácil manter uma progressiva, por exemplo, no cabelo. Porque o cabelo cresce, mesmo se crescer um pouquinho, ele ainda não fica tão alto quanto quem tem cabelo crespo. Cabelo mais cacheado. E eu sei que isso é mais complicado. Então, eu sofria. Eu deixava de frequentar eventos familiares, festa, sair com amigos e tudo mais. Porque eu tava com o cabelo ruim. Porque meu cabelo tava horroroso. Tava com um dedinho. Tava com um milímetro de raiz. E aí, pra sair, eu vou ter que lavar, hidratar, fazer chapinha. É muito trabalho. Vou perder a hora. Não vai dar. Já cheguei atrasada em várias coisas. Porque tinha que cuidar do meu cabelo pra poder escravar. Eu era, literalmente, escrava. Então, depois de dois anos fazendo a transição, eu resolvi cortar as partes com química. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal que eu corto as pontinhas do meu cabelo, né? Gente, eu vejo aquele vídeo hoje e fico pensando, cara, eu apegada a cinco centavos de cabelo ressecado, que tava aqui grudado na ponta dos meus cachos, me impedindo de ser feliz. Gente, enfim, cortei. Ficou horroroso, todo quadrado, assim. Mas fui lá e cortei o cabelo, tá? E aí, foi uma luta pra eu conseguir me aceitar. Eu não queria ter que cortar meu cabelo muito, muito curto. Porque tem mulher que é muito corajosa. Tem, às vezes, o cabelo bem comprido, faz progressiva, sempre ali com o cabelo ok. E aí, resolve deixar o cabelo crescer naturalmente e corta bem baixinho. E fica bem baixinho mesmo. É muita coragem. Porque o meu cabelo eu esperei dois anos pra ter coragem de cortar e eu já tava achando curto. Porque eu tava sempre acostumada a ter cabelo comprido. Quando o meu cabelo não era comprido naturalmente, ele tava comprido porque eu comecei a usar aplique. De tanto que o meu cabelo arrebentava e ficava com as pontas secas, eu ia só cortando. E aí, eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, você só tá cortando o seu cabelo as pontas porque você tem um aplique de tic-tac. Porque eu vivia todo dia, eu tava lá cortando as pontas ressecadas do meu cabelo esturricado, né? E aí, eu resolvi fazer o BC, que é tirar as pontas com química. Tirei e meu cabelo ficou muito assim, zoado. Mas ok. Se você for lá ver no vídeo, ele ainda tá compridinho porque tá todo torto. Mas depois eu acertei o corte e ele ficou aqui, né? Bem curtinho. E foi incrível uma coisa que eu percebi. Primeiro que a minha autoestima foi lá pra baixo. Porque eu era toda padrãozinha, cabelo liso, comprido, até a cintura, preto. Todos os homens mexiam comigo nessa época. Eu andava na rua e recebia muita atenção masculina. Muita atenção masculina. Nunca que eu pisava fora de casa e alguém não me olhava, não fazia um fio-fio, não mexia comigo, né? Até porque eu acho que antigamente os homens mexiam bem mais com as mulheres do que hoje em dia. Porque hoje tem toda essa questão do assédio, né? Mas antes não tinha muito limite, não, isso daí, viu? Enfim. Inclusive, se o homem não mexesse com a mulher antigamente, ele era viado. Ah, não, ele era viado, não é? Uma coisa assim. Dispensou a mulher porque não quer ficar, ele é viado. Ah, é casado, tá falando não pra aquela mulher? É viado. Você é gay? Antes era meio, né? Ah, espero que isso tenha acabado, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vou confessar que eu nunca me importei com os homens mexendo comigo na rua porque eu nunca fui desrespeitada exatamente. Geralmente eu era sempre só elogiada mesmo. Tipo, nossa, hein? Ô, morena. Nossa, que morena linda. Entendeu? Não me sentia desrespeitada, então eu nunca me incomodei tanto com isso, né? Já aconteceu um caso ou outro assim que era mais... Mas assim, geralmente era bem tranquilo, sabe? Ou só olhava e você percebia, sabe? Quando eu era assim, padrão. Cabelo comprido até a cintura, liso, sem volume, certinha, entendeu? Só que eu não tinha autoestima nenhuma. Eu tinha zero autoestima nessa época. Eu lembro que assim, pra eu sair de casa, eu às vezes deixava de sair porque eu não tava me sentindo bonita o suficiente, bem o suficiente. E eu vivia me comparando com todo mundo. Tem uma frase que eu falo pra vocês que eu gosto muito, que é quem se compara, para, e quem admira, mira. Então você olhar pra pessoa com admiração porque ela tem coisas ou porque ela é alguma coisa que você acha que tá faltando em você, faz você investir em você e correr atrás de colocar algo a mais dentro de você, de ser melhor, de evoluir, né? De ser a sua melhor versão. Agora, quando você se compara, você se diminui e na comparação a gente sempre perde, né? Porque a gente sempre vai comparar com o que o outro tem de melhor que você não tem. O que você acha que é melhor na outra pessoa que você não tem. Então, assim, eu tinha zero autoestima nessa época, mesmo recebendo a atenção masculina, assim, demais, de verdade. Todo lugar que eu ia, comprar pão na padaria, o lixeiro da rua pegando lixo, o cara passeando com o cachorro na rua, o cara do caixa, eu recebia realmente bastante atenção masculina nessa época. Inclusive, eu tinha um namorado nessa época que era namoradinho de escola, por exemplo, e já teve caso de eu receber elogio dos caras mexerem comigo eu andando de mão dada com ele na rua, entendeu? Tipo, os homens passarem e mexerem. Mas, enfim. Então, eu recebia realmente bastante elogio, preciosa. Eu não tô falando isso pra me achar, pra me gabar, nem nada. É só uma comparação, uma percepção que eu tive, né? Cada um tem o seu gosto também, porque no Brasil é assim. Você tem que ter autoestima, você tem que se achar bonita, você tem que se cuidar, né? Claro que a autoestima não tá só ligada à beleza física, né? A autoestima é muito mais profunda do que isso, mas você tem que se amar, você tem que se achar bonita, mas aí se você se elogia, você se acha, você é metida, você é esnobe, você, entendeu? Calma lá, sem gritar aqui, por gentileza, viu? Obrigada. Mas, enfim. Então, eu resolvi passar pelo BC, que é o Big Shop, que é cortar o cabelo à ponta que tá alisada pra deixar o seu cabelo crescer naturalmente. E foi isso que eu fiz. Cortei meu cabelo depois de dois anos. E o meu cabelo ficou curto. Então, eu fico com o cabelo volumoso, e quanto mais curto o cacheado, mais volume tem, né? Nossa, meu cabelo quando ele chegou assim certinho, depois que eu cortei certinho, porque ele ficou todo torto, né? Quando eu fiz o meu BC, ficou todo quadrado. Mas, assim, depois ficou lindo, né? E tal. E, nossa, eu tinha tanto volume, assim, era uma coisa assim, minha filha, maravilhosa. Nossa, leoa. Diferente de hoje. Se bem que eu lavei o cabelo ontem, né? Então, ele fica abaixo. Daqui a pouco, ele começa a armar mais. Só que aí não dá tempo, porque eu vou fazer exercício, eu vou suar, eu vou lavar. E meu cabelo, ele pode estar aparentemente bom, mas eu usei um creme que eu não gosto, e ele tá áspero, sabe? Grosso, assim, sem maciez, assim, sem a leveza que eu gosto. Amiga, a partir do momento que eu cortei o meu cabelo curto, cacheado, eu comecei a receber zero atenção masculina. Mas, em compensação, comecei a receber bastante elogio feminino. Eu não sei se as mulheres faziam isso por aquela questão da sororidade, que eu nem acredito que existe sororidade entre mulheres, mas, assim, eu não sei se por isso elas falaram, assim, coitada da bichinha, não tá muito bem, ela não tá à muita vontade que esse cabelo eu vou elogiar pra ver se der uma melhorada no ânimo dela. Mas, geralmente, as pessoas elogiavam o meu cabelo, não eu, entendeu? E eu recebi muito mais elogio feminino quando eu cortei meu cabelo. Meu cabelo curto e cacheado. Eu não deixava ele armado como ele era naturalmente, porque eu ainda tinha aquele complexo de deixar o cabelo um pouco mais baixo. eu demorei pra me acostumar com volume. E eu gosto hoje do meu cabelo com volume. Assim, eu não gosto muito. Um minutinho, por gentileza. Oi, bem, voltei. Continuando. Eu não gosto do meu cabelo muito baixinho, eu prefiro ele com mais volume, porque eu aprendi a gostar, porque antes eu simplesmente não gostava. Eu acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa questão dos cachos perfeitos, porque senão... inclusive uma preciosa comentou uma vez, ela falou assim, nossa, vendo você com o cabelo assim, assim, que ela quis dizer, ela quis dizer o que? Ela falou assim, me deixa mais à vontade em sair na rua com o meu cabelo natural, porque se... Tipo, ela quis dizer que eu era corajosa, porque eu tava descabelada, mas pra mim eu não tava, tava ótimo. Inclusive, se eu achar... Eu tinha um videozinho, eu vou ver se eu acho, se eu achar, eu coloco aqui pra vocês, pra vocês ver como tava meu cabelo. Tava um pouco sem definição, sim, tá, querida? Mas tava ótimo, selvagem, um cabelo selvagem, eu gosto, entendeu disso? E aí, preciosa, eu comecei a receber muito mais atenção feminina quando eu cortei o meu cabelo. Pensa na junção, um cabelo curto com cacho, era o oposto do que eu acostumava a manter desde criança, então eu tive que literalmente me reconhecer e aprender a lidar, porque tava muito difícil lidar com o meu cabelo, eu não sabia de verdade. Mas assim, consumi bastante coisa até chegar no meu Twix, que eu faço, finalização com Twix, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí, preciosa, porque assim, essa questão da finalização do Twix, olha aqui, meu cabelo é diferente, aqui embaixo, ele é quase liso, ele, pra formar caixa aqui, é difícil, entendeu? Nesse daqui de baixo. Já aqui, ele tem menos definição do que aqui. Aqui ele tem definição e aqui atrás ele é porosíssimo e zero definição. Então, eu tive que aprender a lidar também, porque cada parte do meu cabelo tem uma textura diferente. E aí, preciosa, eu sinceramente senti muito isso, porque a atenção feminina era muito voltada ao meu cabelo. Nossa, que cabelo bonito. E não muito a mim. Antigamente, as pessoas falavam muito assim, você é muito bonita, nossa, que moça bonita, nossa, que morena bonita. E depois que eu deixei meu cabelo cachado, as pessoas elogiavam muito mais o meu cabelo do que eu, entendeu? E eu lembro que tinha muita, eu trabalhava com público, né, atendimento ao público, porque eu era da área da saúde, então eu atendia muitos pacientes e eu via os pacientes lá e como enfermeira eu ficava, tipo assim, atendendo os pacientes e tal e elas sempre elogiavam o meu cabelo. Tô lá pegando a veia da paciente e o paciente, nossa moça, que cabelo bonito e tal, né? Então, eu não sei se elas faziam isso por pena, mas em comparação à atenção masculina, eu não obtive. Amiga, eles, tipo assim, desapareceram da face da terra. Quando eu saia vestida de branco na rua pra ir trabalhar, quando eu alisava o cabelo e eu fazia um rabo de cavalo pra ir trabalhar, as pessoas ficavam gritando na rua assim, ai, tô passando mal, os engraçadinhos, né? Tô passando mal, que não sei o que lá. Depois, quando eu cortei meu cabelo curtinho, cacheado, saia de branco, ninguém tava passando mais mal não, viu? Todo mundo ficou muito bem de saúde, de repente aconteceu um milagre, não é mesmo? E eu percebi que a atenção realmente preciosa ficou diferente. Mas conforme o meu cabelo foi crescendo, eu fui começando a me sentir um pouco melhor comigo mesma, porque eu, sinceramente, não me reconhecia no espelho, não me sentia bonita, não tirava muitas fotos, não me sentia bonita mesmo, entendeu? Eu ficava assim, me sentindo o ó, do borogodó, com o cabelo daquele jeito. Parecia que eu tava inadequada pra tudo, entendeu? Na internet, tem alguns vídeos de algumas meninas falando sobre esse assunto, falando referente à cor de cabelo que mudou e também ao corte de cabelo. Ai, quando eu pinto meu cabelo de vermelho, quando eu pinto meu cabelo de loiro, quando eu faço luzes no meu cabelo, eu reparo que as mulheres gostam mais, que os homens mexem mais comigo e coisas do tipo assim, sabe? Quando eu corto meu cabelo mais curto, eu recebo mais elogios de mulher do que de homem. Com meu cabelo cacheado, é assim, assim, assado. Eu acho que isso faz sentido, porque eu já tava reparando isso há muito tempo, eu até já conversei isso com a minha irmã, com a Pérola, né? E aí ela ficava assim, será? Será? E é muito assim, sabe? Eu percebi isso na minha rotina, no meu dia a dia, como isso mudou. Não que a gente tenha que andar na rua vendo se alguém mexe, se alguém não mexe, esperando alguém mexer com você, esperando um elogio alheio. Porque a confiança, a autoestima, não é só você, o que você vê no espelho. Tem muito, muito mais por trás, é uma coisa muito mais profunda. Vamos falar sobre a autoestima. Autoestima, confiança, vamos imaginar um galho de árvore. Um galho de árvore, vem um passarinho, bonitinho, pousou, pousou no galho. O galho, o passarinho pousou. O passarinho pousou e o passarinho gordinho que só, o galho velho, seco, quebrou. O que o passarinho faz? O passarinho voa, o passarinho avoa, porque ele tem asa. E a confiança é asa. A confiança são as nossas asas, porque se ele não tá bom, se a fulano não gostou, se veio crítica se esse clano achou bonito, se esse clano achou feio a gente avoa mesmo assim, querida, e vive vai viver, avoa entendeu? Essa é a confiança então a gente não tá muito apoiado nisso e uma coisa que eu adquiri com o passar do tempo com o cabelo cacheado foi a confiança, porque eu literalmente tive que reaprender a me gostar, a me cuidar de novo, a não depender tanto da aprovação alheia porque quando eu tinha o cabelo alisado eu era extremamente dependente da aprovação alheia se alguém falasse que tava feio tem 50 pessoas na sala, uma falou que tá feio eu me sentia horrorosa a pessoa mais feia do mundo do mundo, 8 bilhões de pessoas uma falou que esse cacho tá feio e o meu cabelo inteiro tá feio o pior cabelo do mundo, entendeu? mas a gente não pode negar que a autoestima da mulher tá muito ligada também ao cabelo e o cabelo faz muita diferença no nosso corpo e no nosso rosto inclusive tem gente que fala que quando você corta o cabelo um pouco mais curto o seu corpo aparece mais as suas curvas aparecem mais então se você tem um popozão um seios fartos se você corta o cabelo mais curto é como se você estivesse destacando mais o seu corpo quando você tem o cabelo mais longo você passa outra imagem você não mostra tanto assim o seu corpo e você vira mais um todo não só um corpão e quando você corta o cabelo mais curtinho você passa e não tem como negar que passa imagens diferentes a gente julga até automaticamente é um preconceito automático a gente olha e a gente julga querida teve um dia que eu tava andando na rua eu tava voltando pra casa da escola e eu estudei à noite aí eu tava lá voltando pra casa e eu passava por um escadão por um beco e um escadão tava lá passando tal tava escuro não tinha ninguém na rua de repente eu escuto passos atrás de mim passos eu olhei pra trás não vi direito o que que era eu só olhei assim porque tinha uma sombra e tinha alguém vindo e aí eu com medo eu comecei a andar rápido eu comecei a andar rápido aí eu pensei assim quando eu virar ali quando eu virar as direita eu vou correr porque eu tava morrendo de medo eu tava sozinha a noite na rua e a minha casa não era muito longe né e aí eu pensei eu vou aí aí eu comecei a andar eu acelerei o passo a pessoa acelerou também o passo aí eu vi assim tava de toca na cabeça entendeu tava de blusa de frio tava frio nessa época tava de blusa de toca na cabeça de moletom menina eu logo pensei é um trombadinha entendeu um delinquente um marginal eu tô lascada eu tô lascada a noite na rua então assim eu já pré-joguei tudo minha filha quando eu virei a esquina colega eu saí correndo aí ele correu atrás de mim de volta ai que bateu aquele desespero você tem noção quase caiu meu furico da bunda quase que cai ali perco no meio da rua de tanto medo que eu fiquei e aí quando eu fui ver a moça começou a gritar era uma mulher na minha cabeça era um homem que era um delinquente era uma senhora ela falou assim pra mim moça você quer me matar do coração eu grudei em você pra poder descer junto com você é porque eu tava com medo você correu eu corri porque eu fiquei com medo também você quer me matar do coração eu falei senhora do céu é você que quer me matar porque não fala porque não avisa porque eu pré-joguei a hora a roupa que ela tava como que ela tava andando atrás de mim eu simplesmente julguei entendeu então preciosa a gente faz isso às vezes no automático é uma coisa natural não dá pra falar que a aparência não é importante por isso que eu recebo às vezes uns comentários falando assim nossa ela só pensa em se cuidar ela só eu tive que voltar a me cuidar sabe a me reconhecer como mulher porque depois que a gente tem filho e demora um tempo pra voltar a se reconhecer é uma loucura porque a gente se perde por um tempo e é normal porque a gente tá focado em uma outra coisa e é uma coisa até comportamental uma questão das nossas células as nossas células mudam nesse momento mas depois você vai voltando a você e você tem que cuidar de você e do outro e eu quero passar pras minhas filhas uma imagem de que elas têm que se cuidar eu fiz a unha delas hoje minha mão tá toda manchada de esmalte porque eu fiz a unha da Melodia daqui a pouco eu tenho que fazer a unha da Clarice que ela pediu e eu já fiz a da Jade também elas pedem pra fazer isso elas falam ai mamãe você pinta minha mão e eu gostei do seu esmalte elas falaram pra mim eu gostei do seu esmalte só que aí eu passei na unha delas elas não gostam porque elas gostam de cor e eu não gosto tanto de cor assim não faço questão de cor e aí elas querem uma coisa mais coloridinha e eu quero passar que elas têm que se cuidar porque não tem como negar que isso é importante mas não é só uma questão de você se cuidar pros outros pra aparentar pros outros é muito mais profundo você tem que cuidar e alimentar quem você é e conforme eu fui aprendendo a lidar com meu cabelo tive que me aceitar porque eu sofri algumas críticas preciosas é muito louco isso né as pessoas falando ai eu preferia antes ai tá estranho ai não sei o que lá até hoje em dia as pessoas me preferem de cabelo cacheado quando eu faço chapinha as mesmas que falavam que meu cabelo era mais bonito antes por quê? porque pro gosto delas o tamanho que tava quando elas viram quando eu cortei não agradou e aí hoje elas acham que é bonito mas eu não tô deixando meu cabelo assim por causa delas tô no projeto Rapunzel tô hidratando mais o meu cabelo eu quero que meu cabelo chegue na cintura mas que ele chegue na cintura bonito não de qualquer jeito tanto que eu vou cortar aqui as pontinhas que eu acho que tá um pouco ralo eu vou cortar aqui um pouquinho entendeu eu preciso pintar meu cabelo gosto de me cuidar sempre fui muito vaidosa mas hoje eu me cuido e antigamente eu só fazia as coisas pra mostrar pros outros pra aparentar pros outros tanto que aqui no canal os tipos de vídeo eram completamente diferentes eram vídeos feitos só com a parede tipo essa imagem aqui tá vendo que vocês tão vendo essa imagem aqui que vocês tão vendo era só a parede arrumadinha e eu ficava assim usa esse creme usa esse que faz bem que não sei o que lá e hoje em dia eu mostro muito mais a verdade no e cru e quem eu realmente sou dá-lhe crítica dá-lhe elogio mas é a minha vida é a minha realidade isso não vai mudar entendeu o seu ideal não cabe no meu real tem coisas que a gente melhora claro que tem a gente sempre tem que aprender um com o outro mas não muda e eu prefiro ser quem eu sou e mostrar quem eu realmente sou de verdade o que tá acontecendo ali em tempo real porque tem gente que não gosta muito da realidade mas antigamente quando eu tinha o meu cabelo esticado eu enchia as minhas fotos eu mexia nas minhas fotos entendeu eu mexia no meu nariz eu mexia na minha sobrancelha eu mexia na minha boca gente e hoje em dia eu não faço nada disso querida eu tenho autoestima suficiente pra gravar um story sem filtro pra postar uma foto sem filtro pra vir aqui e falar com vocês sem maquiagem sem filtro minha boca tá toda ressecada precisa hidratar calma lá também não é assim tô bebendo água também você me respeita tá antes de você falar alguma coisa você vai beber água também eu só passei coisa na sobrancelha porque eu adoro uma sobrancelha bem feitinha e aí eu fiz você tá entendendo? a minha unha da mão tá só pintada por cima nem pintei direito mas a do pé não tá pintada eu preciso pintar amiga eu preciso antigamente eu não mostraria a realidade a minha parede pode estar perfeita aqui desse cantinho aqui porque eu empurrei a roupa tudo pro canto pra poder falar com você essa é a realidade e eu queria me aceitar porque eu não me aceitava e hoje em dia eu tenho essa confiança então quando eu cuido de mim por fora e mostro pra vocês é pra incentivar vocês a se cuidarem também porque isso influencia muito como as pessoas tratam você conforme meu cabelo foi crescendo cacheado hoje eu sinto que a atenção masculina ela é até maior e melhor do que quando eu alisava o cabelo aí você me diz mas por que será? por que? eu sinto que tem muito a ver como eu me enxergo porque eu não sou só uma pessoa aqui por fora com o cabelo cacheado comprido do jeito que tá mais dentro do padrão ou não é uma questão de confiança eu sei quem eu sou eu ando confiante na rua eu visto a roupa que eu quero vestir não pra agradar o outro mas porque eu me sinto bem aqui no canal tem sempre uma pessoa que comenta as mesmas coisas ela fala que eu tenho que pentear o cabelo ela fala que eu uso roupa muito folgada ela fala que a minha calça é feia porque é folgada você deveria usar uma calça skinny que essa calça é muito folgada porque camiseta é roupa de homem e você só se veste como homem porque você tá de camiseta e eu amo uma camiseta quanto mais folgada melhor eu amo um blusão de um blusão de como que se diz um blusão de moletom folgadão eu amo uma calça folgada eu acho gostoso eu acho chique não porque eu não uso tanta roupa chique eu uso mais confortável o meu estilo é mais casual então eu acho estiloso eu acho confortável e eu me visto pra mim não importa se eu vou sair na rua gente eu saio na rua de camiseta calça folgada e mesmo assim tem quem olhe pra mim com elogio porque o ridículo também chama atenção viu não pense que tá abafo só porque tão olhando não viu mas assim com olhares masculinos de tipo assim entendeu que você percebe amiga a gente sempre sabe a gente sempre sabe e eu recebo elogio mesmo vestida com a roupa de homem que essa pessoa comenta aqui mesmo descabelada quando ela fala pra mim porque eu não tenho essa preocupação mais de tá com o cacho perfeito pra poder sair na rua de ter o cacho perfeito pra poder aparecer não se o meu cabelo não tiver bom no dia porque quem manda é ele porque tem dia que ele me obedece tem dia que não ele é selvagem ele é selvagem e tá tudo bem e eu não faço questão então nesse dia que ela falou que era pra eu passar um pente no meu cabelo ela vive falando isso ai alisa logo esse cabelo passa um pente nesse cabelo onde que já se viu passar um pente aqui querida onde que já se viu mas ela comenta se ela quiser comentar e ela fique à vontade e assim preciosa eu tava me sentindo ótima pra sair meu cabelo se eu achar o videozinho eu ponho ai mas eu não sei se eu tenho mais esse vídeo que eu gravei eu acho que foi um story no dia e ai ela falou do meu cabelo tava no vídeo porque eu gravei vlog também mas assim sabe tipo eu tava me sentindo ótima não tem que tá perfeita eu gosto desse cabelo mais natural dessa coisa mais natural as pessoas as vezes não tão acostumadas por uma questão de padrão estético mas eu tava me sentindo super bem com o cabelo daquele jeito claro que tem um limite dali pra frente eu já não conseguiria mais sair eu não ia nem me sentir à vontade mas em contrapartida naquele momento eu tava achando bonito meu cabelo mais selvagem com mais frizz não tão definido com um pouco mais de frizz eu tava achando realmente bonito mas tem diferença no que as pessoas no tratamento das pessoas quando eu era com cabelo liso quando eu estava com cabelo curto e quando como eu estou hoje com meu cabelo mais comprido e com automaticamente um pouco menos de volume um pouco menos de volume com o cabelo mais curto ele fica maior o volume era bem meu cabelo era bem volumoso e diminuiu um pouquinho por conta do peso que o cabelo vai crescendo mas assim preciosa cuida de você cuida da sua imagem pra você você tem que se olhar no espelho e pensar assim eu tô bem comigo mesma eu tô me sentindo à vontade pra andar na rua eu tô me sentindo eu tô aproveitando a minha vida do jeito que eu tô o que que tá me impedindo de aproveitar a minha vida então o que que eu posso fazer pra mudar isso pra melhorar aquilo porque você tem sim que se cuidar não é porque ai você tem filho parece que você tem que se abandonar isso vai refletir depois eu quero que as minhas filhas cresçam com uma imagem de uma mulher que se cuida de uma mulher que se ama de uma mulher que teve experiências que investiu nela em conhecimento que investiu nela eu amo eu amo investir em conhecimento eu não cuido só de fora da estética eu faço o máximo pra cuidar de dentro também ainda mais depois que a gente vira mãe que a gente fica meio doida né mas enfim mas assim eu me cuido mesmo eu gosto mesmo quando eu posso comprar alguma coisa pra mim eu vou comprar pra passar no meu cabelo pra fazer uma hidratação se eu não tiver como comprar eu vou ali pego o azeite da cozinha e passo no meu cabelo eu já fiz isso muitas vezes entendeu eu faço o que eu posso com o que eu tenho pra eu me sentir bem comigo mesmo com a minha imagem pra eu chegar confiante em qualquer lugar porque hoje o meu cabelo tá cacheado tá mais comprido mas eu tenho certeza absoluta que a atenção que eu recebo hoje que é melhor que a de antes é porque eu sei o meu valor é porque eu ando confiante é porque eu exalo confiança e feminilidade independente da roupa que eu estou usando porque eu sou uma mulher super feminina entendeu nos meus gestos no meu no meu cuidado eu falo aqui com vocês desse jeito meio doida falo alto eu grito vai beber água não sei o que na minha rotina mas na rua eu não faço isso eu sou super discreta calma eu sou carinhosa com todo mundo gosto de abraçar gosto de ficar perto mas eu sou tímida entendeu eu sou tímida eu tô aqui com vocês só que eu sou mesmo eu tô com vocês só preciosa só com você e aí na rua eu sou outra pessoa super com vergonha super mais contida bem na minha mesmo às vezes até com cara de bunda às vezes eu fico pensando assim ai preciso melhorar né porque acho que as pessoas estão achando que eu sou terrível uma cara de bumbum eu sei fazer cara de bumbum preciosa cadê o papo higiênico pra levantar minha cara mas assim beste cuida assim de você e eu sinto isso que teve sim diferença na imagem que eu passava você sente isso me conta o que eu quero saber divide com a gente a sua história mas eu sinto que tem diferença no tratamento da sua imagem que você passa e também principalmente da sua auto imagem o que você pensa de você o que você acha de você como você se sente como isso passa pra frente como isso reverbera eu acho que eu tô falando certo acho que eu nunca falei essa palavra na minha vida reverbera pra fora e faz as pessoas enxergarem isso em você fazem as pessoas automaticamente você chama atenção você é magnética entendeu automaticamente porque você se cuida e fica nítido quando você se cuida assim como fica nítido quando você não se cuida quantas mulheres você olha e fala assim tá desleixada quantas mulheres você olha e pensa assim é bonita mas tá largada as traças sabe quando um carro é apreendido um carro sei lá um carro é apreendido e vai pro fica lá preso lá que tem que depois ir tirar o carro não sei você sabe do que eu tô falando não sabe quando CT a CT pega o carro e fica lá e aí o carro tá bonito tá limpinho tá novo às vezes e aí o carro fica lá ó fica 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 chove sol tudo o carro pegou tudo quando você vai ver o banco tá mofado as o carro tá todo sujo o pneu já tá furado o murcho entendeu faltou o que o cuidado pra você se manter bem pra você ficar bem eu por exemplo hoje em dia acho que o fato de eu me cuidar tanto do meu emocional do meu físico da minha saúde do que eu como do que eu consumo de quem eu sigo de quem que eu assisto o que que eu vejo é tudo um conjunto geral faz a diferença em como o mundo também vai me enxergar de como as pessoas vão sentir em mim elas não vão me olhar e tratar de qualquer jeito porque eu não me trato de qualquer jeito então eu não aceito ser tratada de qualquer jeito eu falei pro Ney que quando eu fui na Beauty Fair que é a feira da beleza eu percebi nitidamente como a aparência importava muito ali porque naquele momento eu ainda não tinha me tocado como a aparência importava pras outras pessoas te tratarem de uma forma diferente sabe por que eu falei pro Ney que todo lugar que eu passava as pessoas me mediam de cima a baixo sem disfarçar na minha cara elas me mediam de cima pra baixo olhava tudo pra depois decidir se elas iam me abordar pra me dar alguma coisa pra pedir pra eu conhecer o stand delas e era nítido com todo mundo que passava e eu ficava até assim meu Deus será que eu tô bem? será que eu não tô? por que que tá me olhando? até eu perceber que as pessoas estavam fazendo isso toda hora umas com as outras ali dentro e que as pessoas que estavam com a aparência melhor as pessoas eles chamavam pra dava um presentinho apresentava o produto e não sei o que não sei o que era completamente diferente o tratamento preciosa e eu não tô falando isso pra você ficar louca e achar que você tem que entrar num padrão não eu tô falando isso porque você tem que cuidar de você e não ser esse carro que tá jogado as traças entendeu? e ao mesmo tempo eu tô falando pra você que você tem que cuidar de você de quem você realmente é da sua essência do que é natural pra você do que é bom pra você independente se você vai alisar ou não o cabelo independente se você vai trançar usar peruca raspar a cabeça é que você tem que se sentir bem com você pra não ficar dependendo da aprovação dos outros entendeu? basicamente é isso que eu quero passar pra você nesse vídeo porque sempre tem aquelas pessoas que acham que esse tipo de assunto é futilidade mas eu acho que hoje em dia a gente se cuidar é essencial principalmente o que a gente consome porque isso faz mal pra gente de verdade é cientificamente comprovado que o que você consome de notícia ruim na internet nos jornais que você assiste fazem mal pras suas células as suas células sentem então a gente tem que cuidar literalmente de muita coisa e hoje em dia a facilidade de comer porcaria a facilidade e a vida corrida da gente não se alimentar corretamente acaba com a nossa saúde e se a gente não tem saúde a gente não tem absolutamente nada porque ninguém é doente e bonito ninguém doente vai ter força pra lavar a cara o suficiente passar um hidratante na pele não vai porque a preocupação é outra porque quando você fica doente você só tem um problema os outros desaparecem entendeu então a saúde não só física física e mental então eu aprendi a melhorar muito a buscar autoconhecimento foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida mas que tem diferença tem você já percebeu isso? você já tipo pintou o cabelo ou cortou o cabelo e percebeu que a atenção mudou e aí o 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 Legenda por Sônia Ruberti